Celular na parede Ô, baby Brincadente É que vontade de pegar o celular na parede Acorde o sinal, deixe seu recado Acorde o sinal, deixe seu recado É o meu escudo, quando eu ligo pra ela Acorde o sinal, deixe seu recado Acorde o sinal, deixe seu recado É o meu escudo, quando eu ligo pra ela Acorde o sinal, deixe seu recado Acorde o sinal, deixe seu recado Ops e levas por os sons desvirando Acorde o sinal, deixe seu recado Por causa de um coração gelado Amor e raiva, tudo amado ao lado Portar em trato, se faz tudo verdade É o que tá vendo É dar o cheiro da mão, mas tô vendo Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Que vontade de jogar você no lar na parede Que vontade de jogar você no lar na parede Após o sinal, deixa eu gritar Após o sinal, deixa eu gritar É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixa eu gritar Após o sinal, deixa eu gritar É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Isso é feliz, Leonardo Obrigado, gente Chama, Nelson É o que eu escuto, senhor O meu cheiro da mão, tá doendo, meu corretor Tu não me sai da mente, não Vou brotar aqui do meu bar Para pra gente fazer amor Eu sentando gostoso com óleo e agudindo Dizendo, não para, não para Tu gemendo com óleo e agonhoso Pedindo pra mim, pra tapar na tua cara Tô com saudade de te deixar louca De mesmo sabor Te chamar de safada Estrelhado Nós dançoados É puxão de cabelo É papo na rapa Tô com saudade de te deixar louca Te chamar de safada Estrelhado Nós dançoados É puxão de cabelo É papo na rapa Vai 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 Anetim que lindo, anetim que lindo, tô Não entendo o que ele fala, só entendo o outro Desconecta o fio, vai, 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 vai Vai Oh, baby Teu cheiro tá brilhado, eu não tenho como Tu não me sai da mente, não Vou brotar aqui do meu barato Para a gente fazer amor, vai Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo Não para, não para Projeimento com óleo Amanhoso pedindo pra mim Pra paga, paga Eu tô com saudade de te deixar louca De mesmo sabor Te chamar de safada Estrelhado Nós dançoados É puxão de cabelo É papo na rapa Tô com saudade de te deixar louca Me chamar de safada Estrelhado Nós dançoados É puxão de cabelo É papo na rapa Vai A Anetim que lindo, anetim que lindo, tô Não entendo o que ele fala, só entendo o outro Desconecta o fio, vai, 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 vai Chama, meu A mensagem chegou aqui Cadê o amor que você me trocou e falou que era merda por mim Tô vendo que mal começou e a cara quebrou Já se acendeu Agora que é novo e a cama Se aquecendo meu cobertor Se acha que eu vou te ver, não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara De quebrar minha cama Tira minha roupa Quebrou a cara De quebrar minha cama De novo A CIDADE NO BRASIL Se é que cê nunca cobertou Se acha que eu vou te ver, não Não, 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 não Passa lá e dá, tira a minha roupa Para que me amas Quebrou a cara de quebrar a minha cama De novo, passa lá e dá, tira a minha roupa Para que me amas Quebrou a cara de quebrar a minha cama Quebrou a cara de quebrar a minha cama De novo, passa lá e dá, tira a minha roupa Para que me amas Quebrou a cara de quebrar a minha cama De novo, passa lá e dá, tira a minha roupa Para que me amas Quebrou a cara de quebrar a minha cama quebrou a cala em quebrou e não 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 chama mais som pra nós só não pode apaixonar só não pode apaixonar e não e não e não e e e O que é oi minha filha? Não tem a paz, não tem o pão, eu tô com a dor e oito Com as alineias, mexendo o pão, eu tô com o tarado O que é oi minha filha? A trânsita da vulgarismo, não pode ser um desforado O sacado do cemílio, não pode ser um desforado A trânsita da vulgarismo, não pode ser um desforado A trânsita da vulgarismo, não pode ser um desforado A trânsita da vulgarismo, não pode ser um desforado O trabalho ainda não pode ser um desforado O dontor parece um desforado O governo no apetecer e ter am Amém. 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 Esquece, uma das músicas mais lindas do Senhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto